Oi, oi meninas, tudo bem? Oi, oi meninas. Bom, essa semana, não sei se vocês perceberam, nós gravamos menos vídeos, porque eu tive uma crise de enxaqueca bem forte, então eu não consegui gravar, mas essa semana, se Deus quiser, tudo volta ao normal e nós vamos estar postando vídeos para vocês segunda, quarta e sábado e é isso. Hoje nós vamos fazer finalmente a trança da Elsa, depois que ela se transforma na rainha do gelo. É uma trança embutida tradicional, porque a gente tem alguns tipos de trança embutida, não é um penteado muito complexo, ele tem um nível de dificuldade mediano, mas vocês vão ver que eu vou dar uma dica que vai se tornar super fácil para vocês e a partir de hoje vocês vão conseguir fazer trança embutida super fácil e eu tenho certeza que vocês vão gostar. A lista de material nós não vamos botar aqui, nós vamos botar no nosso blog, o endereço está aqui embaixo na descrição. Vocês também podem seguir a nossa fanpage, nosso instagram e o nosso twitter. Todos os endereços para as nossas redes sociais estão aqui embaixo. Então, meninas, aguardo vocês lá, hein? E vamos ao que interessa? Vamos ao penteado? Vamos? Vamos lá? Bem, meninas, primeiramente eu desembaraço todo o cabelo dela, toda a extensão do cabelo. Tendo feito isso, eu vou pegar um pente fino de cabo e vou separar a franja dela. Vou deixar aqui separada, é para não correr o risco de ser trançada junto com o cabelo, porque já está bem enorme e não atrapalhar no penteado. E vou separar uma mecha aqui do alto da cabeça. Eu poderia começar a trança já daqui de cima, sem nenhum problema, mas a trança da elça, ela começa mais da metade da cabeça. Ela começa daqui dessa altura, mais ou menos. Então, é aí que eu vou começar. Vou separar essa mecha em três. Vou tentar fazer três partes bem parecidas. E vou passar as mechas da ponta para o meio. Não importa se você começa da esquerda para a direita ou da direita para a esquerda. É como fica melhor para você. A mecha que ficou na ponta, eu vou enfiar o meu dedo para poder separar. Vou pegar uma mecha lateral do cabelo. Não muito fina, porque a da elça não é muito fininha a mecha. Tem gente que tem habilidade para ficar separando essas mechas com o cabo do pente. No meu caso, eu prefiro com a mão. Acho que funciona melhor para mim. Separei uma mecha. Vou juntar a mecha da ponta. Vou trazer para o meio. Já enfio o meu dedo aqui, separando a mecha que está na lateral. Trago para o meio e alimento com uma mecha nem muito grossa e nem muito fina. Alimentei, pego essa mão, puxo a mecha que está passando por baixo, jogo para a lateral, costuro com o dedo e pego a mecha da ponta. Alimento e trago para o meio. Separo aqui com o dedo. Alimento. Já trazendo a mecha alimentada para o meio. Pego essa mecha. Sempre o jogo de dedos ajuda muito a você se organizar. Está vendo? Alimentei o canto, trouxe para o meio. Tudo é um jogo de dedos. Alimento a mecha que está na ponta e levo para o centro. E aqui está no centro, eu trago para o canto. Já cruzei o dedo, trazendo a mecha da ponta para o meio. Alimento. Trazendo para o meio. É tudo um jogo de dedos, meninas. Não tem dificuldade nenhuma. Depois que você entende o funcionamento dessa trança, é bem rápido. Eu estou fazendo bem devagarzinho, que é para vocês entenderem. É como fazer um crochê. Crochê não. É como fazer um tricô no cabelo, usando os dedos no lugar da agulha. Seus dedos vão funcionar como agulhas de crochê. Quanto mais desembolado tiver o cabelo, fica melhor para você. Mais rápido você consegue fazer, finalizar. E agora eu vou trançar normalmente, já que acabaram as mechas para alimentar. E agora eu vou trançar normalmente, já que acabaram as mechas para alimentar. Vou prender com elástico de silicone, pontinha, alto fio. Para enfeitar, meninas, dar um charme. Eu vou usar uns pistilos de extrace. Só para dar um charmezinho de gelo. Esse daqui em formato de florzinha, eu vou botar aqui na pontinha. E esses aqui, eu vou botar aqui, na extensão da trança. É bem simples, é só você encaixar. Cuidado para não ficar aparecendo. E para saber quem está gravando o vídeo, eu não pode. A nossa trança está finalizada, meninas. A franja, eu não vou fazer agora, porque não é bom ficar usando muito laquê, essas coisas no cabelo. Então, você joga a franja para trás, porque a franja da Elsa é jogada para trás. E puxa o cabelinho para trás. Joga ela para trás, assim, dessa maneira. E aplica um laquê no cabelo. E puxa o cabelinho para frente, porque ela tem um cabelinho para frente. Isso, aí você pode puxar o cabelinho aqui, que ela está falando, que ela tem um cabelinho na frente. E passa o laquê, que vai segurar. E aí está finalizada a nossa trança da Elsa. Enfeitamos com uns pestilos de strassi, que é para poder lembrar os flocos de neve que ela tem no cabelo. E eu espero que vocês tenham entendido. É uma trança realmente muito prática, muito simples de se fazer. O que determina o grão de dificuldade é a sua habilidade que você tem para usar as mãos. Mas eu tenho certeza que a partir de hoje vai se tornar muito fácil para vocês. Fica. Então meninas, essa é a minha princesa. Elsa de Arendelle. Eu espero realmente que vocês tenham curtido a trança da Elsa. Nós agora incrementamos com uma coroa, embora ela não use essa coroa depois que se torna a rainha do gelo. Mas fica bem bacana, fica bem bonito. Então por isso nós resolvemos usar para incrementar o penteado. No nosso próximo vídeo, nós finalmente já tivemos uma ideia de como fazer um penteado. Não vai ser 100% igual, até porque a Maria Júlia não tem tanto cabelo. Para eu poder elaborar um penteado exatamente igual ao da Cinderela, desse filme que foi lançado agora em março nos cinemas. E é esse o penteado que nós vamos fazer. Fica bastante parecido. É inspirado no filme. Ele não é muito difícil de se fazer, mas tem uma parte um pouco mais trabalhosa. E é isso meninas. Até o próximo vídeo. Estava com saudade de gravar aqui para vocês. E se gostaram do vídeo, clique em gostei. Se não gostaram do vídeo, clique em não gostei. Tchau, tchau meninas. Até o próximo vídeo. Beijinhos e tchau, tchau.